Nova Jerusalém Lua luz, na luz do meu olhar Ah, que maravilha, é a nova cidade Povos de toda idade, também lá vai morar Não precisa a luz do sol, nem a luz iluminar Ah, que maravilha, é a nova cidade Povos de toda idade, também lá vai morar Não precisa a luz do sol, nem a luz iluminar A nova cidade não precisa a luz do sol O sol vem da justiça, a luz vem do ponteiro Que brilha o tempo inteiro, na luz de Jeová Ah, que maravilha, é a nova cidade Povos de toda idade, também lá vai morar Não precisa a luz do sol, nem a luz iluminar Ah, que maravilha, é a nova cidade Povos de toda idade, também lá vai morar Não precisa a luz do sol, nem a luz iluminar Ah, nova cidade, não precisa a luz do sol O sol vem da justiça, a luz vem do ponteiro Que brilha o tempo inteiro, na luz de Jeová Ah, que maravilha, é a nova cidade Povos de toda idade, também lá vai morar Não precisa a luz do sol, nem a luz iluminar Ah, que maravilha, é a nova cidade Povos de toda idade, também lá vai morar Não precisa a luz do sol, nem a luz iluminar Povos de toda idade, também lá vai morar Povos de toda idade, também lá vai morar